Venda pra mim é tudo. Eu digo sempre o seguinte, se você tá vendendo, todos os outros problemas da empresa são pequenos. Se parar de vender, acabou o negócio. Empreendedores e empreendedoras, sejam bem-vindos a mais uma edição do Pode Acelerar. Dessa vez nós vamos falar de vendas com um dos caras que mais entende de vendas nesse Brasil, com um dos caras que mais vendeu nesse Brasil. Nada mais, nada menos do que Ricardo Nunes aqui. Seja muito bem-vindo, Ricardo. Obrigado, meu amigo Marcos. Primeira vez, hein? Você tá hoje tirando minha virgindade aqui. Primeiro, podcast. Primeiro, não sei nem falar esse negócio direito. Podcast. É isso mesmo? Você que fala? É podcast. Podcast. Já aprendi hoje, tá vendo? Tem que aprender. Tem que aprender todo dia, né? Tem que aprender. Não, e bom de eu estar aqui tirando a sua virgindade no podcast, que a gente se torne inesquecível um pro outro. Você já é inesquecível pra mim, que você é uma referência, né? Obrigado. Um dos maiores empreendedores desse Brasil. Construiu aí um império. Quantos vendedores você chegou a ter no ápice da Ricardo Aleta? 27 mil. 27 mil vendedores. Vendedores. Só vendedor. É, 27. Chegou até 32 mil em empresa toda com 45 mil funcionários direto. Direto. Uau, CLT. CLT. Deus, quanta empresa, quanta renda. Então, pra você ver, esse homem tende de vendas como ninguém. Qual que é o tema do nosso podcast? Fala aí. É proibido perder venda. É. Proibido. Não vou explicar isso aqui hoje, hein? Beleza, beleza. Vai ser minha primeira pergunta, então, né? Então, gente, Ricardo aqui. Ricardo, eu vou pedir pra você apresentar um pouquinho da sua trajetória brevemente. E aí eu já vou trazer a primeira pergunta aqui pra gente ajudar aqui os donos e donas de empresas, né? Empreendedores aí que são, na verdade, heróis dessa nação. Não como nós dois estamos lá no campo de batalha pagando impostos, gerando emprego, ajudando as pessoas a realizarem seus sonhos. Fala aí. Quem é Ricardo? Bom, rapidamente, é bom pra pessoa saber que o Ricardo Leto foi lá na frente. Comecei minha vida, Marcos, vendendo mexerica na rua. E não porque precisava, não. Eu pedi o meu pai muito cedo e aí eu tive que... Minha mãe ficou meio apavorada de ver os quatro filhos. E eu, pra dar exemplo, pra mostrar pra ela que a gente ia virar agente, comecei a vender mexerica na porta da faculdade. Meu pai tinha um sítio na época e tal. Aí eu aprendi a negociar ali. Parece que não, mas ali, logo, logo, já apareceu um concorrente do lado, querendo vender mexerica igualzinho eu. Eu te cobri a oferta. A gente cobri a oferta. E ali eu aprendi a ser jeitoso na vida, a lidar com vendas, a criar maneiras alternativas de vencer os desafios. Daquele pequenininho negocinho que era uma brincadeira. Eu recordo que uma coisa muito importante que o empreendedor tem é a observação. Então, eu observava, por exemplo, que o professor não gostava de sujar a mão. Então, eu comecei a aprender que eu tinha que descascar mexerica. E, como eu descasquei mexerica, mexerica podia vender um pouquinho mais cara. Então, parece que é brincadeira isso, mas ali eu comecei a observar a vida. Eu comecei na 25 de março, depois, aqui com minha mãe, minha mãe trazia. E eu comecei a vender na rua, nas casas, até que eu montei minha primeira lojinha em Ricardo Eletro. Já com o slogan de cobrir qualquer oferta em eletrodoméstico do Brasil, apesar de vender praticamente ursinho de pelúcia. E aí o povo passava e falava assim, mas você vende ursinho de pelúcia e quer cobrir oferta de eletrodoméstico? Não, eu tinha lá três, quatro liquidificadores, que era o meu sonho ter o eletrodoméstico. E cobria oferta, sim, porque eu vendia e ganhava dinheiro no ursinho de pelúcia e perdia dinheiro quando a pessoa chegava para comprar os três, quatro liquidificadores. Então já vai aí, anota aí um segredinho. Tem que ter sempre um ursinho de pelúcia no seu negócio. O que é ursinho de pelúcia? Aquele produto que te dá rentabilidade para talvez você perder dinheiro em outro produto, que é o seu sonho, que era o meu sonho ter o eletrodoméstico. Aí depois, com o tempo eu vou te explicar, a gente foi criando outros ursinhos de pelúcia na empresa. Porque depois a empresa foi virando eletrodoméstico, eletrodoméstico. Aí você fala, mas o que você fazia depois? Virou tudo eletrodoméstico, mas quais são os ursinhos de pelúcia? Então vamos falar aqui os segredos. Às vezes o negócio vai precisar desse produto chamariz. Chamariz. Às vezes a gente vê aquela promoção do supermercado, e às vezes o supermercado está anunciando um produto que dá prejuízo. Está vendendo a cerveja ou o arroz abaixo do preço de custo, porque o cara vai levar carvão, vai levar outros produtos de valor agregado. Isso aí é um grande segredo. Então você que está nos ouvindo, nos assistindo, como é que está de ursinho de pelúcia aí no seu negócio? Exatamente. E outra, como é que a gente pode chamar esse produto chamariz? O que vem na sua cabeça, Ricardo? Eu chamava de boi de piranha. Boi de piranha, boi de piranha. Boi de piranha. Precisa dos dois, o boi de piranha e o ursinho de pelúcia. Porque o boi de piranha pode ser aquele produto que vai criar o seu posicionamento, a sua marca. Porque como no meu negócio o preço era muito importante, então eu tinha os boi de piranha para poder vender, criar o conceito meu de preço e, logicamente, o negócio não vive sem lucro. Aí você tem que criar um dos outros produtos que dão rentabilidade. Perfeito, perfeito. Ricardo, explica para a gente esse seu lema, esse seu mote, que inclusive eu amo, porque eu defendo o seguinte, a empresa tem que ser doente por vendas, ela tem que ser obcecada por vendas, porque a empresa que vende é a empresa feliz. Claro que você tem que vender com margem. E, às vezes, o empresário se preocupa muito em implantar um RP e documentar os processos e ter um monte de ações sofisticadas nas suas práticas de gestão que tem que ter, mas antes tem que estar entrando dinheiro. É o primeiro requisito. A empresa tem que ter fluxo de caixa positivo. Então, o que é para você, Ricardo, isso do é proibido perder venda? Vou explicar. Você falou, antes de explicar, eu vou falar uma coisa muito importante que o Marcos falou aqui. Você tem que ter consciência qual o tamanho dessa empresa. Então, nós, por exemplo, hoje, que estamos agora nessa missão de levar o conhecimento dos empreendedores, pequeno, médio e grande, eu tenho tido cuidado, Marcos, de falar com o empreendedor, cada um do seu tamanho. Se a gente falar tudo igual, o empresário pequeno, ele até desiste. Porque ele fala assim, mas é tão complicado. Não. Você que é pequeno, começa pequeno, não pensa em comprar isso, não pensa em organizar muitos processos. Faça, faça. Vai lá e faça. E põe a mão na massa você mesmo com o seu filho e faça. O cara começou a crescer para médio, ele já tem que começar a pensar mais em controle. O cara que é grande, se ele não tiver controle, ele vai quebrar. Então, é importante. Eu digo o seguinte, eu acho que a criança, quando nasce, até virar adolescente ali, dá para ir só na força da venda. Depois tem que vir a força da gestão. Da gestão aqui, ó. Exatamente. Isso é muito importante, né, Marcos? Porque cada tamanho tem... Por isso que é importante a pessoa saber que hora que ele tem que mudar o roubo. Que momento que ela está. Eu lembro quando eu comecei pequenininha, ela ali é quase um sacoleiro. Chegou um momento e falou assim, a partir de aqui e agora, ou eu organizo a minha empresa, ou eu estou morto. Depois eu falo, ou eu passo para ter uma empresa auditada, ou eu estou morto. Então, você tem que ir evoluindo. Eu até quero trazer umas reflexões sobre isso. O primeiro é assim, às vezes fazer a coisa certa na hora errada, é pior do que fazer a coisa errada. Exatamente. Então, por exemplo, se o cara está muito pequenininho, aí ele vê aí, às vezes, uma propaganda na internet, faça o que as maiores empresas do mundo fazem. Ele tem lá 10 funcionários, ele quer implantar o KR, cohort, LTV, o raio que eu parco. Jamais. Ele está querendo fazer uma coisa boa, uma coisa certa na hora errada. Na hora errada. Vai perder tempo. Por que isso é perigoso? Porque ele sabe que é o certo, mas aí ele fica dando murro em ponta de faca. Então, não faça coisas certas na hora errada. Olha o momento de maturidade do seu negócio. Que degrau que você está? Que degrau que você está? O que você precisa fazer? O terceiro, o quarto, o quinto. E aí é importante a gente dizer, né, Ricardo? E eu vou trazer esse link para fazer uma outra pergunta, que é o quê? Não dá para chegar no décimo degrau sem ter passado no quarto, quinto, sexto. O crescimento é ordenado, é gradual. E o crescimento dói. Dói, né? O crescimento dói. 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 Então... Porque passar com o tamanho... Eu vou responder essa pergunta do proibido perder venda. Então, o que é o proibido perder venda? E depois vamos falar de crescimento, porque esse é o meu mote. Crescer não é opção, crescer é obrigação. É obrigação. Se você não está crescendo, você está morrendo. Está morrendo. Então, manda ver. O que é isso aí? É proibido perder venda, que eu gosto desse negócio. Marcos, você falou, venda, para mim é tudo. Eu digo sempre o seguinte, se você está vendendo, todos os outros problemas da empresa são pequenos. Se parar de vender, acabou o negócio. Então, você tem esse... Eu sou um homem... Você falou, daí eu sou... Vou usar uma palavra, nem vocês podem usar. Eu sou tarado por venda. Eu sou louco por venda. Eu sou desorientado. Sou desorientado. Eu tipo assim, tudo o que eu falava na minha companhia, venda, 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 venda. E o povo vinha com milhares de problemas. Fala, meu amigo, isso aqui, todo problema se resolve. Primeiro, vamos resolver a venda. E aí, eu criei esse mote proibido perder venda, com o espírito de quê? Tem que ser uma cultura da empresa. Desde o financeiro, ao administrador, o cara da contabilidade, o cara da área do RH, a faxineira, todo mundo tem que ter o sentimento e a cultura de proibir de perder venda. Agora, o que é uma cultura? Cultura tem que estar, na verdade, implementada dentro de você. Então, proibir de perder venda é uma coisa que vai muito além do que só vender barato. Porque como o meu negócio tinha um posicionamento de preço, o povo acha que só pensa em preço. Não. Eu falo assim, o cara vai fazer uma prática, ele não pode falar em preço. Ninguém vai fazer uma prática do preço. Ele pode ter até o preço bom. A pessoa vai fazer uma prática, ele procura qualidade. Se o médico é bom, então, o posicionamento do médico não pode ser preço. Então, posicionamento pode ser valor. Então, o meu posicionamento foi uma cadeira que eu sentei que era do preço. Tinha concorrentes meus que estavam sentados na cadeira do relacionamento. Tinha concorrentes meus que estavam sentados na cadeira do crédito, por exemplo, como a Casa Bahia. Só que o meu era preço. Então, eu tinha que criar uma cultura dentro da empresa. A cultura passava do proibir de perder venda passava desde a empresa enxuta com custo baixo, porque eu tinha que ter um preço mais barato. O exemplo do que é custo baixo. Eu recordo, você vê que o proibir de perder venda vai muito além de só a venda. Eu recordo que o cliente chegou na minha loja, brigou comigo, foi no concorrente, brigou para lá, brigou para cá. E na hora que eu... E fez eu fazer um preço do concorrente, eu dei quase de graça o produto. Na hora que eu fui embrulhar o presente, eu mesmo atendendo o cliente, ele falou, não, cara, mas esse papel de presente seu está muito feio. Aí eu falei, meu amigo, você quer o quê? O papel de presente ou você quer o preço? Então, o preço, o posicionamento proibir de perder era um posicionamento. Se você quer ter preço, você não adianta ter o melhor papel de presente. Aí eu falei, meu amigo, espera aí, mas eu cobri a oferta para você, vendi para você 100 reais mais barato. Agora, se eu quiser ter o melhor papel de presente, tudo, isso custa. Então, você tem que ter na sua raiz da empresa o seu posicionamento, claro, e posicionamento é escolha. E dói essa escolha, porque eu falava, que vontade de dar o melhor papel de presente, mas se eu der o melhor papel de presente, eu não consigo cobrir a oferta. Então, proibir de perder venda, vai, atendimento, é proibir de perder venda. Então, tem que ter o melhor atendimento se não perder venda, você tem que ter uma loja bonita se não perder venda, tem que ter a loja limpa, tem que ter um vendedor treinado, tudo isso é proibir de perder venda. E além de tudo isso, no meu negócio, ainda tinha que ter preço, porque senão eu pedia venda. É uma grande lição isso que você está trazendo, Ricardo, pra mim, que é a lição de você ter um alinhamento de ponta a ponta na sua operação. Ponta a ponta. E tem muita empresa, Ricardo, que ela está fazendo, igual a maioria das espécies de pato. A maioria das espécies de pato, com raríssimas exceções, não nada direito, não anda direito, não voa direito, não cacareja direito, não faz porra nenhuma direito. Então, a sua empresa é o seguinte, o que ela vai ser muito boa? Isso. Escolha. Escolha. Você usou uma expressão, na minha cadeira, era o preço. Preço. E tem especialista que às vezes fala assim, ah, não pode competir por preço. Pode. O Walmart é o maior do mundo que competia por preço. Exato. Só que você tem que ter uma cultura por isso. Isso. E você tem que entender que todo bônus tem um ônus e vice-versa. Toda escolha tem ganhos e renúncias. O seu Walmart, eu cheguei a visitar a cidade dele e tudo, ele economizava caneta. Exatamente. Porque falavam, já que eu quero ter preço, eu economizo até na caneta. Então, às vezes o que eu vejo é muitos empresários que eles têm a expectativa das coisas positivas, eles querem o lado positivo da decisão, mas não querem o lado negativo da decisão. Exemplo, vou competir... Tu eu não estica a voz comigo? Tu eu? Vou competir por preço. Pô, tô vendendo bem, vou ter custo baixo, enfim. Aí o cara, ele fica lá puto, ah, mas o concorrente tá brigando preço comigo. Se você tá posicionado em preço, vai ter briga de preço. Vai ter briga. Então o que que você tem? O meu produto era commodities. Exato. Lavador Brastep, 10 quilos, era a mesma lavadora Brastep, 10 quilos, aqui na Casa Bahia, aqui na Magazine Luiza, aqui no Ricardo Alerta, aqui no Ponto Frio, era o mesmo produto. Então, eu identifiquei o seguinte, eu tenho que sentar numa cadeira que ninguém tá sentado, que ninguém queria sentar nessa cadeira, porque essa cadeira dói, porque realmente o preço dói. E por que que você escolheu essa cadeira? Porque não tinha outro espaço, porque já tinha um cara muito grande em crediário que era a Casa Bahia na época, tinha outro que era relacionamento, que era a Magazine Luiza, tinha outro que era mais high-end, vamos falar assim, que era o Ponto Frio, e só tinha esse espaço e ninguém gostava de falar de preço, porque preço é mais. Você olhou pro teu mercado, interpretou um buraco. Tem uma brecha aqui. Eu vou pegar essa cadeira. Essa cadeira tem que sentar nela. Que é o famoso, né? Onde no meu mercado existe um oceano azul, um mar menos sangrento, né? Porque sempre dá pra criar oportunidade, né, o Ricardo? Sempre dá. Conta um momento de dificuldade na sua trajetória crescendo a empresa, que é o que você falou, crescer dói. Quando você é criança, nasce o dente, dói. Quando você é adolescente, você entra na puberdade, você vai descobrir a sua sexualidade, dói. Você arruma uma namoradinha ou um namoradinho, você toma um gaio, dói pra cacete. Entendeu? Você abre uma empresa, você contrata o primeiro funcionário, o cara te rouba, te passa a perna, te leva na justiça, você cumpre tudo direitinho, dói. Crescer dói. Faz parte, né? É isso que eu gosto, Marcos. E por isso que eu tô entrando nesse novo momento da minha vida que eu vou falar, que é sair, eu podia estar montando outro varejo. Quando eu saí da Ricardo Letra, saí da Ricardo Letra há três anos, vendi a empresa pro fundo americano, o fundo tá tocando lá, e eu fui, várias pessoas me chamaram pra fazer supermercado, fazer não sei o quê. diante do que eu vivi nos últimos anos, eu falei, gente, eu vou levar tudo que eu sei pros outros, porque assim, é uma covardia a gente não falar a verdade pro empreendedor. Agora, crescer dói, ser empreendedor dói, dói, e é bom, é ótimo, maravilhoso. Uma delícia. A coisa mais gostosa é você realizar, você crescer empresa, é a coisa que dá mais tesão na vida da gente. Então, não é que dói é ruim, só não pode enganar, dói. Ser empreendedor, ser empresário, dói, é sério. Olha essa reflexão, Ricardo, as coisas mais doloridas do mundo são as mais maravilhosas. Vim pro mundo nascer, dói. Na hora que você beber, sai do útero da sua mãe, você respira a primeira vez, você chora, porque dói. Sua mãe pra te parir, ela chora, porque dói. Então, não é porque dói, é ruim. É isso que a pessoa tem que entender. Só que o empreendedor tem que aprender a ficar confortável no desconforto e seguir em frente, né? E o crescimento, igual você fala, a sua marca acelera, tal, tal. Gente, primeiro vem a venda, depois vem a organização. O povo quer organizar pra depois vender. Meu amigo, eu fiz o contrário. Você tá certo. Eu fazia primeiro, então, num momento difícil, você falou. Até uma época, eu tava com 10 lojas, aí um concorrente resolveu sair do mercado, chamava Kit Electric, e ele vendeu as lojas todas pro ponto free, na época, era de cento e poucas lojas, e sobrou umas 20 lojas. Eu tinha 10 lojas. Ele chamava o Sr. Paulo Ribeiro, infelizmente, já faleceu. E é um homem que me ensinou muito. Por isso que a pessoa, o Sr. Paulo Ribeiro, me deu tantas oportunidades de aprender com ele, porque eu falo assim, gente, se eu levar o que eu tenho hoje pras pessoas, é o que você falou, nós vamos fazer 10 anos num ano, se Deus quiser. Então, o Sr. Paulo Ribeiro pegou e me ligou. Cara, quer comprar as 20 lojas que sobrou aqui, porque o concorrente do ponto free não quer ficar com elas? Eu olhei sempre pro lado, gente do céu, mas é muita loja. O Sr. Paulo não tem condição. Pega essas lojas. Olhei pro meu irmão e falei, cara, Rodrigo, nós não temos ainda controle de tudo, controle de estoque, tal, tal. Eu falei, comigo, ou eu pego, ou eu não cresço. Eu peguei as 20 lojas do Sr. Paulo Ribeiro e em 60, 90, a gente inaugurou todas as lojas e o controle foi vindo atrás. E o controle foi vindo atrás. Em conclusão, se eu quisesse, não, vou esperar, eu tenho que ter controle de tudo primeiro, eu tenho que ter tudo organizado, eu tinha perdido o cavalo arriado que passou. Então não pede o cavalo arriado do meu amigo, passou, você monta nele. A organização que vem atrás. Cresce e organiza. Cresce e organiza. Se você fizer o contrário, então você tem que ter capital, porque ninguém me deu a estrada que eu passei, ninguém asfaltou pra mim não, meu filho, eu tive que cortar ela. Eu tive que cortar lá, matar o leão, matar a cobra. Então ninguém me deu essa estrada. Então se você tiver, ah, eu sou um bilionário, eu vou montar um negócio gigante, vou botar dinheiro, eu tô falando pra aquele cara igual eu, que não tinha capital nenhum. Exato, porque 99% dos empreendedores começam com dois C's, a cara e a coragem. Isso. Aí precisa anexar um outro C, que é a competência, que é a nossa missão, né Ricardo? Nossa missão. Parabéns pela sua decisão de compartilhar a sua história, você é um cara que tá com a vida financeira feita, né? Graças a Deus. É claro que a gente é empreendedor, a gente quer dinheiro no bolso. Não, eu tô começando de novo, eu passei muito problema, eu tô começando tudo de novo, eu não tenho medo não. Eu sei que não. E eu te apoio, você conta comigo e nós vamos ajudar esses empresários, porque qual que é a minha missão? É acelerar o Brasil, ajudando as empresas a serem extraordinárias. Porque se nós depender dos políticos pra diminuir essa desigualdade social, né? E a gente tá ferrado. Então é educação e empreendedorismo na veia, né? Você não sabe o bem que você faz pras pessoas, eu acho que Deus abençoar, me der saúde, eu vou levar tudo isso da minha vida, cada detalhezinho que eu passei pra os pequenos, médios, grandes, quem quiser, porque se você quiser falar de comprar esses empresários, eu sei falar também, passei por esse problema que tu não dependeu, eu sei tudo, sei. Mas eu quero, esse cara pequeno e médio, ele precisa muito da gente. Precisa. E aí eu vou te falar com você, minha filha estudou faculdade, ela é super disciplinada, estudava todo dia até quatro horas da manhã, e eu falava assim, minha filha, você está louco, você está estudando demais, administração. Não, pai, eu tenho que estudar, porque aí, porque eu quero amanhã entrar na empresa, se tiver oportunidade, tal, 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 tal. Aí depois ela acabou a faculdade, foi fazer um estágio, seis meses na minha empresa. Ela falou, pai, o que que é isso? Eu não aprendi nada. Não, calma, você aprendeu, mas a vida é real, você não aprendeu, não. Boa, boa. Então nós temos que levar a vida é real. A vida é real. A estrada é real. É o que eu chamo do conteúdo par, prático, aplicável e relevante. Então pode fazer com a faculdade, é ruim não. Se você puder ter também, se puder, porque a maioria dos empreendedores que está na guerra, que não tem capital, às vezes nem a oportunidade não tem que ter faculdade. Se eu tivesse tido a oportunidade de ter feito faculdade, talvez eu seria até muito melhor do que eu sou hoje. Eu não tive. Mas, meu amigo, saiba que na hora que você, um cara igual o Marcos aqui, eu vou te falar com você, de zero a dez, eu acho que ele tem dez chances de te ensinar mais do que uma faculdade. É verdade, porque foi o campo de batalha. Eu não estou com a sua conta da faculdade, não, mas eu só estou te falando que a vida real é outra coisa. E falando de vida real, você trouxe uma questão da vida real, do crescimento, que é isso, cresce e organiza. Eu digo o seguinte, a bandeira do Brasil é ordem e progresso. A bandeira do empreendedor é progresso e ordem. Tem que inverter. Tem gente que quer deixar tudo organizadinho pra crescer. Não, você cresce, aí você desorganiza, aí você arruma, cresce. Arruma, cresce. Arruma e cresce. Agora, um ponto importantíssimo, Marcos, pra quem quer crescer na vida, crescer, empresa e tal, a pessoa tem que parar com esse negócio de guardar tudo pra ela, esconder tudo pra ela. O empreendedor tem que dividir tudo que tem, para de medo dos outros de copiar, dos outros de falar, pegar a sua ideia e aplicar. Deixa aplicar a sua ideia, a vontade, você cria mais dessas. Não tem problema, não. Mas eu sei que é um empreendedor, que é um líder, tem que dividir o seu conhecimento pra todos os funcionários. Até o mais simples, pra aquilo ali se tornar uma cultura e aquilo ali, realmente, todo mundo lutar por aquilo. Todo mundo tem que lutar. Então, assim, quer ter sucesso e crescer, ficar grande, só tem um gente. Através de gente. Gente é tudo. Gente é tudo, meu amigo. cuida dessas pessoas, cuida desses funcionários seu com amor, com carinho. Eu posso dizer com toda a cidade. Hoje a empresa lá, já passando por momentos difíceis que o fundo comprou, mas enquanto eu tava dentro da empresa, a prioridade minha, eu nunca ia trazer um funcionário, tudo, era a minha vida, eram meus funcionários. Não, a gente já fez live e toda live, que eu já entrei sua também, porque eu tô te acompanhando, você capricha no conteúdo lá que eu tô aprendendo com você, toda live sua, eu sempre vejo um cara que trabalhou com você e falou, esse é meu líder, esse é meu chefe. E tem também aquele que fala, ah, não pagou lá, porque a empresa tá passando por um momento difícil. Mas, meu amigo, todos funcionários sabem que estavam. Quando eu tava lá dentro, meu amigo, eu atrasei um dia, porque era a prioridade. A minha vida era meus funcionários. Aí você tá falando isso por quê, Ricardo? Tô falando isso por quê? É o seguinte, quando você cuida das pessoas, então eu cuidava de 45 mil pessoas, que eram meus funcionários. eles cuidavam de mim. Então, a primeira coisa, se você quiser ter sucesso, cuida das pessoas. É uma parceria, né? É uma parceria. É uma troca. Você que é dono ou dona de empresa, me escuta. Não são só seus funcionários que trabalham pra você. A sua empresa também trabalha pros seus funcionários. É isso. Às vezes, um poderoso caminho pra você vender mais é cuidar da sua equipe. Porque o cara satisfeito, que é respeitado, que é honrado, e eu não tô falando aqui de pagar rios de salário, Não, para que você fala de patrão e empregado funcionário. Para com isso, pelo amor de Deus. Gente, a empresa, eu falava assim, ó, vendedor, você ganha comissão da venda, o gerente ganha comissão de você que vende, o gerente de uma loja, o regional ganha comissão do gerente, porque cuidava de 40 lojas, e eu também ganho uma comissão do que vocês vendem. E cada um tem uma resposta. Nós criamos isso aqui pra nós. Nós estamos juntos. Agora, cada um ganha proporcionar a sua responsabilidade. O vendedor ganhava sobre a venda dele porque eles só puderam estar vendo. O outro ganhava, o outro tinha mais pepino, o outro tinha mais pepino, o outro tinha mais pepino, o outro tinha mais pepino. Cada um ganha sobre a sua responsabilidade. A vida é assim. Perfeito, perfeito. Então você é empresário, para de falar, a empresa é minha, a empresa é nossa. Não, para com isso. É nossa, cara. É nossa, né, Ricardo? Nossa. E às vezes eu faço uma reflexão com o time, que às vezes a pessoa, ela não teve uma educação, uma cabeça de dona, ela não teve uma cabeça de funcionário. Ainda mais no Brasil, que você tem ali, um espírito assistencialista, que vem da nossa amiguinha CLT, fundada pelo nosso amiguinho, Getúlio Vargas, que tem uma influência da América Latina ali, assistencialista, Mas cabe a gente mudar isso. Cabe a gente. A gente líder. Isso. Então o empresário tem que educar o funcionário. Então diga isso aqui para os seus funcionários. Primeiro, você é dono da empresa sim. Aí às vezes você pode pensar, não, mas eu não estou no CNPJ, eu não sou responsável jurídico. Você não tem um time do coração, de futebol? Você não conhece alguém que ama o time? Quando o time está jogando, o cara não fala, meu time. Se o time ganha, ele comemora. Se o time perde, ele chora. Ele está junto na derrota e na vitória. O cara é responsável jurídico do time? Não é. Mas ele veste a camisa do time, ele transpira a camisa do time e ele tem amor naquilo como se fosse dele. Então você não precisa ser o responsável jurídico para pôr na sua cabeça. É sua sim. Você tem que falar isso. E outra coisa que eu recomendo para os empresários é assim. A maioria das empresas, a soma da folha de pagamento dá muito mais dinheiro do que a quantidade de dinheiro que o empresário põe no bolso. Lógico. Então os caras mais donos e lá na Ricardo Eletro, sua folha de pagamento não era maior do que o seu lucro? Era 180 milhões por mês. 180 milhões. De folha. De folha por mês. E o teu lucro no ano? Mas no ano, às vezes, não chegava 2% do faturamento, dava 200, 300 do ano. Então você tinha 200, 300 milhões de lucro para distribuir com os sócios e a folha dava 2 bilhões por ano. Então, a empresa era mais deles que sua, cara. É matemática. Só que às vezes... Mas a gente tem que passar isso. É isso. A gente tem que conscientizar isso. Por isso que eu falo que é dividir o problema, dividir a responsabilidade, porque as pessoas, o empresário também tem mania de achar que é o dono e quer dividir com os sócios. Conscientiza eles de tudo isso. Educar, né? Educar eles. É função nossa. Max, você falou uma coisa que é muito importante que eu falo assim, que eu estou tentando passar para as pessoas. As pessoas têm que aprender para ter palma para elas. O funcionário... Você vai pegar um avião e eles falam assim, primeiro põe a máscara de você, depois põe no outro. Sabe o quê? Se você não estiver bem, você não tem como cuidar dos outros. Se você cuida dos outros quando você está bem. Então, eu falo, funcionário, você vai lá e morre pelo seu time, briga pelo seu time, joga o relógio. Não estou falando que estou contra futebol, não. Cara, você senta na mesa do barzinho e quer falar mal do seu emprego, você não reage. Aí eu pergunto a você, o que é importante para você? O que você dá valor? A minha família. Como é que você dá valor para a sua família se você não se preocupa em levar o leitinho lá para o direito? Porque você está brigando pelo time do futebol e não briga pela sua empresa. O que é isso, cara? Não briga pelo seu sonho. Mas isso, nós temos que... Nós temos função, Marcos, de conscientizar esses nossos funcionários, que eles podem... Eles podem, bate palma para ele. O cara sabe tudo de futebol e não sabe nada da empresa. Cara, eu chegava na minha aula e falava, meu amigo, qual time você torce? Ah, eu torço para os times, torço, ele falava tudo do time. E eu perguntava assim, agora fala o seguinte, me fala aqui a oferta da capa do tabroide. O cara não sabia. Não faz sentido. Isso é... E aí... Então, assim, aí você acha que eu xingava esse funcionário? Então, vem cá. Meu amigo, não te consentia na sua vida, filho. Sabe o que é importante para você? Depois, o que foi importante para você? Você ganhar dinheiro, ter sustento, não ficar na fila do sul, não ter condição de pagar uma operação para a sua esposa no dia da gravidez. Depois disso, você vai lá bater palma para os outros. Bate palma para você primeiro, cara! Perfeito, perfeito, genial. É papel da empresa educar o funcionário. Porque é o seguinte, o Brasil, e vários outros países, que às vezes a gente fala muito do Brasil, e eu amo esse Brasil, eu sou patriota, mas é aquele patriota que fica só pintando a cara. É dando o meu melhor e ajudando. Muitos países têm um déficit de educação. O Brasil é assim. Então, o funcionário, ele chega na sua empresa mal preparado. Aí você tem duas opções. Ou você senta e chora e vira as costas, ou você educa, forma, treina. Por isso que eu estou aqui agora. Porque eu descobri que eu fiz, nos 30 anos da cara elétrica, o que eu mais fiz na minha vida foi falar com o funcionário, tentar que ele fosse um ser humano melhor. Que ele fosse uma pessoa melhor. Ele mesmo. Não é trabalhar para mim, não. Como que você é melhor? Como é que eu faço que você transforme uma pessoa melhor? Até porque a gente não constrói empresa. A gente constrói o time e o time constrói a empresa. O time constrói a empresa. Não é a empresa que cresce. As pessoas crescem e é a consequência disso. Imagina, 1.100 lojas e o cara abrindo a loja uma hora dessa, o cara estava abrindo a loja na Rocinha, no Rio de Janeiro, um gerente meu, estava no Manaus, em Belém, no Pará, no Rio Grande do Sul. Pensa, achava da loja na mão do cara desse, quantos bilhões tinha ali em cada loja, só de celular, acho que cada loja dessa tinha um milhão de reais. A chave estava na mão dele, pensa, você não constrói gente. Você não constrói gente. Sensacional. Cara, vamos falar de venda. Fala uma tática, uma técnica, alguma coisa bem prática ou bem curiosa que você já fez de vendas e que muitas empresas podem adaptar, levar para a estratégia delas. Manda ver. venda para mim primeiro começa pela compra, aí nós gastamos aqui três horas para falar, porque começa na compra, a estratégia toda começa na compra, mas para falar de venda não tem como falar de marketing. Por exemplo, vou dar um exemplo claro, simples para você, Marcos, que eu fazia, quando você pensa em venda, você tem que pensar como é que você atrai o cliente, porque a venda, primeiro que você faz, você tem um produto, igual galinha que bota ovo, se ela não gritar, ninguém vai saber que ela botou ovo, então você tem um produto, então venda passa para você comunicar aos outros. Então, por exemplo, quando eu não tinha condição de fazer Rede Globo, fazer isso, fazer isso, eu criei, fui votar na minha cidade, Divinópolis, aí a pessoa virou e falou assim, cara, eu estava entrando assim para votar no colégio, a pessoa me chamou, cara, vem cá, aí eu falei, eu sou vereador aqui, você é vereador da cidade, pois é, estou candidatando, gente, está o famoso boca de unha, que era proibido, aí eu falei, engraçado, esse cara é bom para caramba, eu não sabia que ele era vereador não, que ele estava lá, então eu vou votar nesse cara, aí eu criei uma boca de unha para a Ricardo Aletro, o que que era uma boca de unha? É um folhetinho desse tamanzinho, que eu não tinha condição de fazer Rede Globo, que era um folhetinho que falava assim, atenção, não compre, senão você vai perder dinheiro, pesquise primeiro, depois vem para a Ricardo Aletro, aí eu contava dois passos para cá na porta do concorrente, dois passos para lá, botava dois menininhos com boca de unha, porque a concorrente chamava muito na Rede Globo, muito, então o povo ia tudo para aquela loja, o povo veio naquela loja e eu ficava fazendo um boquinho de unha, eu tomo um boquinho de unha aqui, entra aí, pesquisa, mas está aqui, o Ricardo Aletro, o Ricardo Aletro, então é o seguinte, vender é a arte de comunicar, de trazer a pessoa para te comprar, depois vender, aí não vamos falar de atendimento, do vendedor, mas vender primeiro passa para comunicar, para o marketing, primeiro o cliente tem que entrar na sua loja, depois que ele entrou na sua loja, ele vai falar de atendimento, mas como é que ele entra na sua loja? Então quer vender muito, meu amigo, comunica muito. me vem na cabeça a metáfora de um imã, você tem que atrair o cliente para a loja, para o site, ou para falar com a sua equipe, para receber uma proposta, e que genial isso aí, gente, é a boca diurna do varejo, é a boca diurna dos negócios, e tem um princípio tão básico, de observação, mas tão importante no que você trouxe, que é o seguinte, você também tem que ir aonde está o seu público, o seu raciocínio foi perfeito, ou eu vou ficar próximo aos meus concorrentes, e o cara está interessado, o cara era muito maior do que eu, é como você achar que eu cheguei para beber, pode demais, depois nós vamos passar o cartão, essa aqui, essa aqui, esse aqui é lugar que estamos não, isso aqui no marco, essa tem diferenciação, essa aí não está posicionada em preço, enquanto as outras usarem, custam um real, essa aqui custa 10, a cara acertou, criou marca, exatamente, rendeu um comentário aqui no podcast, rendeu marca, é o cara que sabe fazer marca, a água vem não sei de onde, a Suíça não sei de onde, olha que custa 10 reais, exatamente, agrega valor para os convidados especiais que vêm aqui, porque Ricardo, sem falsa modéstia, é só fera que sente aqui, não pode acelerar, viu, Ricardo, eu te agradeço pelo convite, meu amigo, obrigado, eu te agradeço muito o convite, nós vamos estar juntos, se Deus quiser, legal, e uma reflexão em cima do que você falou, que é o seguinte, às vezes a empresa quer vender mais, aumentando a equipe de vendas, e às vezes ela tem que melhorar, é a atração, é o marketing, é a comunicação, né, agora eu vou, Marco, para a gente falar de venda, então vamos sentar uma hora, vamos ficar 3 dias para falar, porque, isso é só a pontinha, porque, tem que falar de compra, a estratégia de compra, tem muito a ver com a estratégia, fala de compra, traz uma dica, alguma coisa de compra, se falar de compra é o seguinte, como é que você compra, as pessoas geralmente, eu vou falar uma palavra simples, as pessoas compram, põem o estoque, e depois vende, não, é na compra que você vai ver, como é que está vendendo, como é que é o comportamento, e aí você cria a venda, é muito difícil explicar rapidamente, por exemplo, se eu estou vendendo um produto, vou falar do meu negócio, se eu estou vendendo um liquidificador, se eu vendo 10 mil peças, com a margem super boa, altíssima, e esse produto está vendendo 10 mil peças, 10 mil peças, e está vendendo, e está vendendo por 149, e eu preciso de uma margem de 30, e está dando aqui uma margem de 50, opa, aqui tem oportunidade de venda, não só de compra, então é o seguinte, eu posso vender, se eu botar o liquidificador, no lugar de 129 reais, com 50% de mais, conseguir comprar um pouquinho melhor, e botar 99, eu não vou vender 10 mil peças, eu vou vender 50 mil peças, então você cria oportunidade de venda, não é na venda, é na compra, é aqui que você criou a oportunidade, você criou a promoção, comprando volume, e todo mundo faz o que, compra, põe no estoque, depois vê o que é, e vai vender, não, é aqui que você criou a oportunidade de venda, ou seja, traz a inteligência comercial, aí está aí, eu tenho que falar para você, tem milhões de dicas, de relatórios que eu tinha, que trazia esse tipo de informação, que é o que eu estou fazendo no meu RGV, quem está participando, no meu RGV, eu estou dando esse relatório na mão do cara, falando aqui, aprenda a comprar, aí o cara fala assim, peraí, o que é isso? tem 300 linhas lá, 30 linhas, data de compra, de venda, não sei o que, com esse relatório aqui, você dobra a sua venda, nós tínhamos uma rede que nós compramos, que eu botei a minha metodologia, nessa rede, de marketing, gestão, compra e venda, que vendi 500 milhões por ano, depois nós botamos a metodologia, passou a vender 900 milhões por ano, só com essa metodologia que eu estou entregando, por quê? Porque a venda vai muito além de vender o produto, começa na compra, vai pelo marketing, depois vai para a venda. E é importante enxergar essa empresa como essa linha de produção, né? Linha de produção. Linha de produção. Vamos falar muito sobre isso aí nos dois. As etapas estão conectadas, eu acho que o que você trouxe aí, a lição é o pensamento sistêmico. A compra não é a compra, a compra tem a ver com a margem, com a venda, com o marketing, com o treinamento da equipe. E a venda é útil. A venda é lá a porta final, né? E o povo fica falando de venda, 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 e esquece como é que funciona a metodologia. Ricardo, agora para mim, você é o maior preparador de vendedores que já existe nesse país. Obrigado. Como que a gente prepara um bom vendedor? Como é que... Porque é uma coisa que me incomoda, posso abrir o coração aqui? Pode. Me deixa puto, eu tenho certeza que você também, e deixa puto muitos empresários, porque o vendedor, quanto mais ele vende, mais ele ganha, ele tem comissão, ele tem remuneração variável, mas o cara não vende. Como tudo na vida, né, Marcos? Você vai achar gente boa, você vai achar gente ruim. Para mim, quando você mexe com o negócio que tinha 30 mil vendedores, eu vou te falar a verdade, de 30 mil, tinha 20 mil muito bons, tinha 5 mil mais ou menos, e tinha 5 mil ruim. Isso vai ser parte da vida. Você tem que falar assim, quando você cresce, eu lembro quando eu comecei, a dor do crescimento, eu comecei a crescer, e eu atendi assim, beijando o cliente, eu adoro gente e tal, e eu não via meu vendedor fazendo isso, daquela mesma intensidade. Aí comecei a crescer, o cara vai ficar, espera aí, se você quer crescer, se você ficar com uma loja só, você vai ser um vendedor, e vai ser ótimo, igual você é. Você tem que aprender a multiplicar isso. Então você vai fazer de tudo para multiplicar isso, e mesmo você tentando multiplicar, 10, 8, 8 vai ser bom, 1 vai ser mais ou menos, 1 vai ser mais ou menos. Agora, você imagina se você não fizer isso, aí vai ficar tudo ruim. Como é que você faz? Exemplo. Por isso que eu ia para a minha loja, todo sábado, na época era câmera, não tinha o celular, o Instagram e tudo, põe uma câmera do lado do cara, e eu ficava na loja, 8 da manhã, até 10 da noite, ficava na loja trabalhando, vendendo, enchei um saco do vendedor, ia lá dar exemplo, carregar o meu ônibus, pegava o tabó, ia para a sinadeira do ônibus, então assim, você quer treinar a sua equipe, dá exemplo, faça você primeiro. As mais fortes palavras. E você mesmo fazendo isso, cara, você ainda vai ter vendedor que não quer, aí, mas pelo menos de 10, 8 quer. Porque ele fala assim, poxa vida, o Ricardo Descartes, ele é o dono de mil e tem loja, minha mulher falava assim, por que que você vai? Vai lá na loja, você tem mil e tem loja, não vai resolver nada, resolve. Porque ali era o momento que eu tinha da rádio peão, mostrar que eu como dono estava fazendo o que tinha que ser feito. A força do exemplo, né? Força do exemplo, para mim exemplo é tudo. Legal. A fala inspira, o exemplo arrasta, as mais fortes palavras são as suas ações. Olha o Ricardão aqui, mil e cem loja, vinte e sete mil vendedor, e ele encontrava espaço na agenda para passar certo sábado na loja. Não, certo não, viu? Todos sábados. Se eu não finalizasse minha semana no sábado, eu falava que eu não tinha trabalhado na semana. E era assim, eu ia ficar até três horas da tarde na loja de rua, comia um lanchinho no shopping, ia para as lojas de shopping, ficava até oito, nove, dez da noite. Isso era o quanto eu vivi dentro da Ricardo Leto, todo sábado eu estava na rua Curitiba, em Belo Horizonte, no sábado. E na loja que você estava no sábado, bombava de vender. Dobrava, Vina. Porque eu utilizava isso como marketing também. Filmava aquilo ali, transformava em marketing, transformava em tudo. E tudo desdobrava. Tudo desdobrava. Que legal, que legal. Ricardo, quando você olha para a sua trajetória de empreendedor, que lição vem muito forte no seu coração, assim que você poderia transmitir para quem tem uma empresa? O meu público aqui são pessoas que têm 10, 20, 50, 200 funcionários. Esse é o meu foco, as pequenas e médias empresas. Para mim, as pequenas e médias é quem tem entre 10 e 500 funcionários. Então, assim, esse é o meu foco. Não que o cara que tenha um funcionário é o exército de um só, ou o cara que tenha 10 mil não é importante. Eles são. Mas eu entendi que para você fazer algo muito bem feito, você tem que focar. E o meu foco é o cara que tem 10 a 500, é o pequeno, é o médio. Pensando nesse público e olhando para essa caminhada tão maravilhosa sua, meu amigo, tão honrado de ter você aqui. Que lição vem no seu coração? Desembucha uma lição para esse povo aí. Porque o empresário ele tem que abastecer o coração, o combustível, a mente, porque empreender é tomar porrada e ele tem que se alimentar. Então, eu vou falar uma palavra para estimulizar tudo. Preço de sucesso. Você paga um preço. Não se engane que você paga esse preço. Agora, o preço vale a pena. Mas tem um preço. Eu, por exemplo, apesar de ter feito com tudo, existe um preço de sucesso. Não adianta achar que vai ser de graça, que vai vir só melzinho, que vivia de tudo que eu passei e ainda vivia, apesar de já ter vindo de emprego. Então, assim, nesse país existe um preço do sucesso. Então, inclusive, vai ter um tema de um livro meu, se Deus quiser. Porque eu vou falar tudo o que é, mas no final, preço de sucesso pode ser o quê? Pode ser coisa ruim ou pode ser coisa boa. O nome é preço de sucesso, porque preço de sucesso tem coisa boa e tem coisa ruim. Mas eu vou falar que eu sei que a maioria são boas, graças a Deus. Não vai ser aquela coisa, né? Trabalho quatro horas por semana. Não é. Agora, por outro lado, Ricardo, vê se você concorda. Trabalho duro não é trabalho burro. Não. Tem que trabalhar de forma inteligente. Eu aviso pra pessoa... Que nem você, tinha lá suas mil lojas, mas tinha alguém te filmando, você ia usar aquilo e outras coisas. Você falou tudo. Você não ficava o tempo todo arrumando caixa da loja e fazendo renda pequena. Não, você dá exemplo, mostra. Olha, você falou uma coisa pra eu. A gente falou, cara, como é que faz? Pra ter sucesso, eu respondi, trabalho. Aí uma pessoa virou pra mim e falou assim, trabalho? Eu trabalho pra caramba. Aí eu falei, essa resposta tá errada. Essa resposta tá errada. Eu não posso falar isso, mas porque eu trabalhei, realmente eu trabalhava 24 horas por dia. Coisa de noite. Chegava em casa todo dia, 10 horas da noite e passava doido, acordando 5 vezes por dia e anotando papelzinho ou alguma coisa. Mas, além de tudo isso, você tem que saber liderar. Você tem que cuidar de gente. Primeiro, cuidar de gente. Porque você cuida de gente, as pessoas cuidam de você. Aí vai virando um exército. Um exército. Então, vai muito além de trabalhar. Eu acho que é um número um. Porque você também tem inteligência. Você não botar em prato, trabalhar, ninguém vai. Porque ninguém vai trabalhar pra você igual maluco se você não trabalhar pra eles. As pessoas têm que perceber que você tá trabalhando igual um louco pra eles. Aí eles vão trabalhar junto com você. Mas, além disso, tem que ter inteligência. Eu falei, são os níveis de interesse. Se eu tivesse ficado até, eu comecei minha vida fazendo entrega pro cliente que me comprava lavadora. Se eu tivesse fazendo entrega até hoje, eu tava entregando lá, não tinha feito de loja. Você tem que saber que tem estágio da empresa. Eu falo, você tem que combinar o work hard com o smart work. Ou seja, trabalha muito duro, mas trabalha de maneira inteligente. Por que eu tô trazendo isso aqui, Ricardo? Porque muito empresário é extremamente centralizador. Não quer abrir números da empresa. Não quer delegar funções. E assim, você crescer muito envolve uma certa perda de controle. Isso. Eu, por exemplo, eu tô com 40 funcionários hoje no acelerador empresarial. Quando você tinha um só, era muito mais fácil. Dois mais fáceis. Exato. Quando eu tinha um só, eu garantia que não ia ter um erro ali no meu PowerPoint e que a minha TV ia estar do jeitinho que eu queria lá com o meu retorno e o relógio. Hoje, hoje tem como eu garantir 100% isso? Não. Agora, quando a minha cultura, o jeito de ser da minha empresa é orientado à execução, quando eu sou exemplo, quando eu tenho bons líderes... Você trabalha muito, Marcos? Trabalho muito. Eu não falo assim, é exemplo. Mas trabalho de forma inteligente. Então, mesmo trabalhando muito, 12 horas, 14 horas, você não trabalha com cabeça? Eu jogo meu tênis, eu faço minha atividade física, eu fiz uma viagem maravilhosa com a minha esposa agora, ficamos 25 dias, realizei um sonho. Ricardo, eu tô chico, eu fui pra Maldivas, Dubai, Nova York. É, meu amigo. Olha o preço do sucesso aí. O preço do sucesso tem coisa boa, tem coisa boa. Porque muita gente fala, quem é o Marcos aí? Esse cara do acelerador empresarial, ele apareceu forte na internet, tem menos de um ano, esse cara já tá treinando... Primeiro vamos lá, você tem uma raiz, né? Exato. Você tem a raiz. Mas esse sucesso do dia pra noite, eu falo o seguinte, eu tive sucesso do dia pra noite, depois de 15 anos trabalhando igual um cavalo. todo mundo acha que apareceu ontem. Exatamente, não é? O povo tem marido, eu falo que a flor, ela se planta, ela vai, 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 todo mundo só enxerga ela que ela brota. Meu amigo, preparado pra ela brotar, ela demorou pra nanar. Então assim, sua história, eu falei assim, tem raiz, sua história não é de um ano pra cá, sua história tem 15 anos. Exato. A minha história, eu tenho 30 anos, comecei numa loja. Em 30 não, comecei a vender mexerinho com 10 anos de idade. Eu tenho 52, então tem 42 anos que eu só falo em vender na minha vida. Só falo nisso, eu sei fazer isso na minha vida. Ô Ricardo, como que você lidava, como que você lida e qual que é a sua reflexão sobre concorrência? O concorrente, ele é bom, ele é ruim? Como, eu vejo que essa é uma reflexão filosófica do empreendedor. Ele é bom e ele é ruim. Ele é bom porque faz você andar pra frente e às vezes ele é ruim porque talvez se você não tiver essa inteligência, ele pode te matar também. Então ele é bom e ele é ruim. Olha, eu pra mim a concorrência pra mim foi bom porque como eu sou louco e eu sou competitivo, quanto mais concorrência, mais eu ficava louco. Eu inclusive eu não funciono sem concorrência, eu adoro concorrência porque aí eu me cutuca, aí que eu fico louco, aí eu passo a noite toda pensando. Então concorrente pra mim, na minha pessoa, na minha personalidade, pra mim é a minha alma que faz eu crescer. Pra outros, pode matar. Eu acho que tudo, tudo, tudo tem um lado bom e um lado ruim, né? Até o dinheiro. Pessoas que ganham na Mega Sena e ficam multimilionárias do noite pra dia. Dinheiro é quase, é a hora que você está mais próximo do capeta. Dinheiro é um perigo. É, né? Aí você perde a humildade, você perde tudo. Então, meu amigo, quero ver você ser humilde, ser tudo, quando você tiver muito dinheiro, cara. A maioria não tem. Dá um conselho pra mim, eu tô crescendo muito, né? A gente tá crescendo muito, um faturamento multimilionário todos os meses. O grupo acelerador já tem investimento, sociedade, em sete empresas. Tem empresas que nós temos participação, que já são empresas bilionárias, tem um valuation de bilhões, né? É claro que eu tenho uma pequena participação nessas empresas, né? Então, assim, a coisa tá acontecendo muito rápido, sabe? E você passou por essa velocidade, esse crescimento abrupto, vertiginoso. Que conselho você tem pro Marcos? Pra ele se manter crescendo, no caminho correto, agregando valor pra ele e pro mundo. Dá um conselho pra mim. São quatro pilares que a gente tem que tratar todo dia. Tá. Todo dia. Humildade, vaidade, você tem que cuidar com a vaidade, gratidão, de onde você veio, de onde você tá, e respeito. Isso aqui, é fácil falar, mas depois que você fica igual você tá agora, com esse crescimento, você não pode perder esse valor. Olha todo dia no espelho, como eu olhava, pra sua merda, você não é melhor do que ninguém, cara. Você tá aqui pra cumprir a missão e tá, 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 vai vender a sua geladeira, vai lá na Curitiba, vai na rua Curitiba, vai lá pra vender o cliente, vai lá, de lá que eu sei, então isso é gratidão. Vai lá ter respeito pro seu cliente, vai lá ter, mantenha a sua humildade. Na hora que perde isso, acabou. Acabou. Então, meu amigo, mantém sempre esses quatro pilares na sua vida, Marcos, que você vai ter. Eu, graças a Deus, enquanto eu pude manter ele. Um dia que nós começamos a perder isso, esses pilares, a nossa companhia, a companhia começou a ter problema. Então, assim, eu passei por sucesso, um sucesso muito grande, por ter que vender a companhia, sair do negócio que eu amava, tinha que sair, porque se não saísse o negócio não, ia ficar sustentável. Então, assim, cuidado com vaidade. Cara, esse negócio de dinheiro, tudo, você aposta, eu fui tomar o café com o seu agora, o que você comeu? O seu ovo que você gosta, a sua banana, o pãozinho de sal, muda muito pouco. As pessoas querem muito dinheiro para ter muita vaidade, para se achar melhor do que os outros. Cara, aí acabou a sua vida, sua vida vai virar uma desgraça. Então, utiliza desse crescimento seu, meu amigo, chega até a arrepiar um pouco. Eu também estou arrepiado aqui. Utiliza esse crescimento seu para levar o bem, para isso. Eu gosto de cerveja, os outros vão tomar, não tem problema em gostar de vinho caro, você gosta de vinho, toma vinho caro, não tem problema. Mas, eu não vou tomar vinho caro se eu gosto da minha cervejinha. Eu não vou tomar cervejinha, só porque é chique. Amigo, você vai ver que no final, isso não muda nada. Agora é bom sim ganhar muito dinheiro, sabe por quê? Para transformar a vida dos outros, para você poder melhorar a vida dos outros, para você criar esse espaço que você criou agora de mil metros quadrados, não sei de quê. É para isso, para você levar mais o que... Então, não fique evalidoso, não perde a humildade, cara. Até porque, eu acredito que os números que você gera, tem uma correlação com o tamanho da transformação que você está gerando no mundo, quando você estava lá com seus mais de 30 mil funcionários, você estava agregando muito valor para o Brasil. Então, acho que riqueza cria riqueza, mas a gente precisa desses pilares ali, sustentando. E poucos empresários conseguem ter, porque você começa a ficar bonitão, gostosão, todo mundo só fala coisas que você quer ouvir, você é o foda da parada, você é o melhor do mundo, você não sei o quê, e na hora que você vê, você se acha mesmo, cara. E aí, por isso, você tem que falar assim, escrever no espelho, escrevi no espelho de batom da minha mulher, esses quatro pilares, opa, você está perdendo isso aqui, viu? E graças a Deus, eu tive uma família, uma esposa, que sempre prezou por esses valores, porque família para mim é tudo, e me fala, ó, você está ficando vaidosa, hein? Você viu que você na mesa, você não deixou ninguém falar, só você que estava falando? Ó, aí uns amigos, mais amigos mesmo, fala, ó, Ricardo, você está, hein? Você está assim, opa, aí eu falo, eu falo, eu falo, eu falo, eu falo, eu falo, você não é melhor que ninguém não, filho, vem cá, você está no colinho do papai aqui, cai na real, o dono, a dona da empresa, ele tem que ser um eterno vigilante do próprio ego, porque é muito fácil falar desses quatro pilares, mas a gente tem essas deficiências, falar que a gente não tem, claro que tem, o problema é que você tem que reconhecer que tem, como é que você controla ela, você tem que controlar ela, porque a gente tem, a gente não tem vaidade, vamos recapitular os pilares, humildade, segurar a vaidade, gratidão, e respeito, e respeito, não respeita hierarquia, porque todo mundo tem respeito para quem manda, e não tem respeito para quem é o funcionário dele, que top, é fácil respeitar para cima, é muito fácil, chegar na loja, sou Ricardo, sou Ricardo, não é que eu ia conversar com o bebedor, não tinha um bebedor na loja, o banheiro não funcionava, então, eu era um gerente que não respeita ninguém, o que é isso é respeito? É respeito e hierarquia, então não pode ser, você tem que respeitar, independente de qualquer coisa. Talvez a gente possa chamar isso de respeito 360, graus, para cima, para os lados e para baixo. O que é a vida, gente, o que vai levar da vida é isso? Agora você falando desses quatro pilares, eu me vi praticando esses quatro pilares, com uma atitude que todos podem praticar, voltar às suas origens. Origens? Uma, duas vezes por ano, eu vou para Doverlande, eu nasci numa cidade de chão. Aí você olha lá e fala assim, poxa, a gente dá valor para caramba. Doverlande, Ricardo, é 420 km lá do nosso Goiás, né? E uma das maiores conquistas que eu tenho mais orgulho na vida, é que eu sou campeão municipal doverlandense da maior quantidade de ruída de caroço de piqui, numa sentada só na hora do almoço lá em Doverlande. Essa vai ter que repetir. Essa aí, vou te contar. Eu fui 44 caroço de piqui, bicho, mas fiquei peidando e cagando piqui uma semana. Mas foi, mas deu orgulho, né? Às vezes nós temos que pagar o preço para ter grandes resultados. Foi muito importante quem falou, voltar às origens. Uma semana lembrando do piqui. Mas voltar às origens e voltar para saber onde você vê e falar, cara, eu estou virando um babaca. Isso. Eu estou achando que sou bom da boca. Aí eu vou lá. Porque eu tenho um relógio bom, porque pode beber essa água. Cara, que bom. Então, cara, vai, gente, no final, eu estou com 52. Quanto mais velho você vai ficar, mais você vai ver que você quer deixar no final é legado. As pessoas que olham para você e falam assim, pô, esse cara é do bem. Muito bate-te-dia. Isso é o verdadeiro líder, né? O verdadeiro líder não se preocupa com o que é feito na sua presença, mas sim na sua ausência. O que Jesus Cristo deixou para nós na ausência dele. O que Dalai Lama deixou, o que Madre Tereza de Calcutá. Então, assim, liderar... Você quer se lembrar de quê? Exato. De um merda qualquer que ficou rico e largou tudo para trás e humilhou sua família, achou que depois você acha que está rico, tem cara que fica rico e briga até com os irmãos, briga não sei o quê por causa do dinheiro, por causa do não sei o quê. Você quer deixar o quê na sua vida, cara? Você quer empresário. Olha, ganhar dinheiro é bom, é muito bom, é conforto, dá risco, isso não é pecado não, pelo amor de Deus. Não é isso que estão falando, não é ter um carro bom, não é ter uma roupa boa, pode ter tudo, e agora aqui dentro, é o coração. É o seguinte, é o seu dinheiro não te faz melhor que ninguém. Não. E muito empresário, empresária, voa da maneira errada. Cheguei aqui agora, cara. É com vaidade, orgulho e arrogância. Cheguei aqui agora, estava no carro, não foi abrir ali para chegar no condomínio do Gilberto, um senhor lá, porteiro, virou para o senhor, bom dia, você tem um bom final de semana. Falei, gente, como é gostoso isso. Bonito. Como é gostoso. custou dinheiro ele falar isso, agradar, ser simpático, me passou uma coisa tão gostosa. Então, cara, tem muita gente rica que não vale porcaria nenhuma, tem muita gente pobre que não vale porcaria nenhuma, e tem gente pobre, humilde, tudo que vale muito mais de ter gente bilionária aí, meu amigo. Verdade. Não é pecado ser bilionário, não. Só tem uma responsabilidade. Quando você fica bilionário, a sua responsabilidade dobra. Aumenta. Aí você tem uma responsabilidade maior. Aí, meu amigo, se você tem um médico qualquer, você tem que se fuder. Desculpa a palavra. Isso, concordo. Você tem que se fuder. Quanto maior a sua responsabilidade, maior tem que ser o seu. Desculpa a palavra aqui, não sei se você pode falar aqui, mas vai rasgar o verbo. Vai se fuder esse cara que acha que é melhor que os outros. Eu também acho. Cedo ou tarde, uma hora... E bem, o meu sonho falava uma coisa, que antigamente o castigo vinha de cavalo, agora tá vindo de avião. Ah, boa, boa, boa. É a lei da semeadura, né? Todas as religiões, de alguma forma, trazem isso. Ah, você colhe o que planta. Então assim, eu digo o seguinte, Ricardo, eu tenho uma frase que é a escolha é opcional, mas a consequência é obrigatória. Você pode escolher o que você planta, mas o que você vai colher não tá mais na sua mão. Você vai colher. E não é doido, eu falei com você, eu podia botar outro varejo gigante. Eu tive a oportunidade, gente, depois que eu saí da Ricardo, me chamar pra fazer coisa gigante. Eu parei, aí nada por acaso. Vi uma grande decepção um ano atrás, que não tinha nada a ver com nada. Aí eu falei, gente, Deus tá me chamando pra outra missão. Outro caminho. Eu vou fazer um outro caminho, vou fazer o caminho da educação, vou levar tudo que eu sei pra todo mundo, porque, pra ensinar aqui, as pedras que eu pisei, vou tentar tirar um pouquinho de pedra, porque não tem jeito de tirar tudo não, porque a pessoa tem que viver, a pessoa tem que viver, mas se eu puder tirar um pouquinho daquelas pedras pra ela ali, e ele crescer mais rápido, essa é a minha missão, se Deus quiser daqui pra frente. Nossa, né? Nossa missão, fazer a pessoa usar as pedras como degraus, e não como obstáculos, né? Ricardo, seguinte, pergunta final, presta atenção, essa pergunta é provocativa, tá preparado? Tô preparado. Então é o seguinte, se eu pudesse, eu não decote responder. Consegue? Ó, vamos lá, qual é a pergunta, que eu ainda não te fiz, que eu deveria ter te feito? Que a resposta dessa pergunta, vai trazer uma mensagem final aqui, pra esses empresários, guerreiros, heróis nacionais aqui, né? Então, vou recapitular, qual é a pergunta que o Marcos ainda não fez pro Ricardo, que ele poderia, ou deveria ter feito, pra abrir espaço pro Ricardo levar a mensagem final aqui, e antes até de você falar essa pergunta, meu amigo, obrigado, parabéns, gratidão. Obrigado a você, meu amigo, obrigado a você. Você que decidiu aí dar a cara a tapa pra ensinar, pra falar, pra fazer acontecer, pra ajudar milhares de empresas, você tem um amigo nessa caminhada, eu sei disso, entendeu? Porque é o seguinte, quando eu te liguei lá atrás, você foi o primeiro a me atender, com o maior prazer, porque assim, o que vai mudar esse país, são as empresas, o que vai melhorar o Brasil, é educação e empreendedorismo, e Deus deu pra nós, a benção, o privilégio, da gente trabalhar com educação, e impactar o empresário. Então, eu tenho um compromisso muito grande com essa missão, Ricardo, compromisso que às vezes eu abro mão, de certas coisas, que por mim eu faria, né? É que nem hoje, eu trabalho mais do que eu gostaria de estar trabalhando, pela minha missão, não é pelo meu dinheiro. E o dinheiro é consequência, vai vir, Exatamente. Inclusive, a transição de carreira que eu fiz, algumas pessoas sabem, outras não, contando brevemente, eu fui sócio do meu pai, durante praticamente 15 anos, fundamos junto o IBC, o Instituto Brasileiro de Coach, meu pai o José Roberto Marques. O seu pai, nada mais da maneira, que fala o nome do seu pai, pra todo mundo, todo mundo já sabe, mas é um exemplo. José Roberto Marques, é um grande exemplo, grande homem. Quero estar com ele, viu, se ele me deu a oportunidade. um dos maiores transformadores de vidas do mundo. E com o meu pai, a gente chegou a mais de 600 funcionários, mais de 150 milhões de faturamento anual, com 30% de margem, que isso é importante. É outra coisa, não adianta para a minha tal. Exatamente. Então assim, a transição de carreira que eu fiz, da minha jornada empreendedora, de sair de um negócio de muito sucesso, considerado por muitos um império nessa área de treinamento, desenvolvimento humano, porque a gente fazia eventos com, no mínimo, 2 mil pessoas, praticamente todo final de semana. Já fizemos evento com quase 7 mil pessoas, ajudamos a trazer o Tony Robbins para o Brasil, sabe? Então assim, a decisão que eu tomei, de focar no grupo acelerador, A gente abre uma zona de conforto. Exato. Então assim, não foi por dinheiro. Eu abri mão de muito dinheiro. Eu vim pelo propósito, pela causa, pela missão. Porque você ama o que você faz. A gente ama o que faz. Você foca na felicidade, no que você ama, a prosperidade vem mais ainda. É porque eu acho que vou ter muito sucesso, se Deus quiser, nessa nova jornada minha, porque eu amo fazer isso aqui. Eu amo comunicar, eu amo tentar passar as coisas que eu pedi para os outros. Mas vamos lá na sua última pergunta. Qual que é? Qual que é a pergunta? Não, fala. Tem câmera, tem essa câmera, pode andar aqui, essa câmera aqui, então tá bom. Então você vai pegar essa câmera aqui. Mas faz a pergunta para mim primeiro. Eu vou te fazer primeiro. Faz a pergunta para mim. Qual a pergunta que eu não te fiz, que eu deveria ter te feito. Ah, mas eu vou fazer em pé do seu lado aí, pode? Então vamos. A câmera pega aqui? Então eu vou ir do seu lado. E pega a câmera aqui. Não, fica sentado aí. Fica sentado aí. Então vamos. Pega, eu vou fazer um negócio com você aqui agora, porque nós estamos falando aqui para o negócio. Pega uma câmera em pé aí, qualquer, eu sei que estou pergunçando um negócio aqui, mas vem cá. Vem aqui comigo. Quer que venha junto? Vamos fazer isso aqui, vem aqui, mas vem aqui do lado aqui. Vem cá, cara. Bora. Vem aqui. Chega aí. Vem aqui que eu vou fazer um negócio aqui, que eu vou fazer um negócio com o Gilberto. Aqui, ó, Gilberto. Você está com o Gilberto? Marcos, Marcos, Marcos. Marcos está aqui, o Gilberto está aqui. Nosso professor está ali, né? Tá, nosso professor. Legal, mas vem aqui do lado aqui, vem aqui, ó. E para ser, aqui tem um cloro. Nós temos que fazer o seguinte, meu amigo, essa equipe de venda, tem que fazer isso aqui, prender, voltar, ser vendedor de sapato. O que é vendedor de sapato? Aqui, ó, a posição é essa. Vem cá, tirar o seu sapato. Aqui, ó. Isso é vendedor de sapato. Pega aqui, pega a meia, põe a meia, põe, estou olhando aqui, nessa posição, meu filho. Essa é a posição do vendedor, que é humildade. Esse é o recado que você deixa para todo mundo. Uau! Fechou, fechou, fechou. Vamos adotar ser vendedor de sapato. Muito bom. Aprender a servir, né? Servir. Eu vou aproveitar esse gancho e falar assim, seja vendedor de sapato, seja também um garçom. Queira servir antes de ser servido. Isso. O empreendedor, ele é um garçom. Tem muito empreendedor que abre um negócio com uma ilusão na cabeça que é assim, vou mandar no seu nariz. Vai mandar no seu nariz, porra nenhuma. Quem manda no seu nariz é seus clientes, seus funcionários. Pega no pé. O propósito da sua empresa. Pega no pé, põe um sapatinho. Lindo demais. Sempre que você for vendedor, faça isso. Lindo demais. É seu humildade. Nós temos um ritual aqui para fechar, que é o seguinte, Ricardo. Eu falo pode, você fala acelerar. Tá. Mas tem que falar com força. Eu vou falar 3, 2, 1, eu vou falar pode você acelerar. Acelerar. 3, 2, 1. Pode. Acelerar.